Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha da nova esponjinha da Macrylan. Já adquiri a minha, que inclusive está imunda. Vejam só a situação da bonita. No momento ela está seca, eu usei ontem, está toda suja. Nesse vídeo eu conto para vocês todos os detalhes sobre essa esponjinha e a minha experiência com ela. Muitas me pediram comparação, análise sobre a diferença entre a Macrylan, Mariana Saad e Intense de Boticário. Já já conto para vocês. E o que tem de diferente nessa esponja? É que ela é uma esponja de microfibra, diz que através desse material ela proporciona alta cobertura com acabamento perfeito. Cobertura de esponja com polimento de pincel. Vou ler aqui as descrições do produto, enquanto isso vai aparecer o vídeo da esponjinha nova antes de utilizar. Ela é limpinha para vocês verem o tamanho dela real. A esponja de microfibra da Macrylan foi especialmente desenvolvida para aplicação de produtos líquidos ou cremosos, como bases, corretivos e contornos, resultando em um acabamento de alta cobertura com efeito natural. Suas microfibras permitem que também sejam utilizadas na aplicação de pó facial ou pó translúcido, aumentando ainda mais a sua performance sem desperdício de produto. Vou ali lavar rapidinho e aproveito para compartilhar com vocês a forma que eu limpo, para quem ainda não conferiu. Forma rápida, fácil e eficaz, eu esfrego a esponjinha suja, umedecida, num sabonete em barra, esfregando os poucos, passando pelos dedos, pressionando bem, sempre pressionando para tirar toda a sujeira. E ela fica como nova, limpinha, nunca tive problema, pronta para uso. Pronto, a esponja limpinha novamente. No decorrer da limpeza, eu apertei para que vocês pudessem sentir, através do olhar, a questão da sua maciez. Ela, de fato, é bem macia. Na minha opinião, é a versão mais macia da Macrylan. Já testei outras. Na época eram boas, dava para utilizar normalmente. Porém, não tinham essa malemolência, assim, ao toque. Essa aqui, de fato, até agora, é a mais macia da marca. Ela tem tanto a base, como a lateral meio oval, porém, o seu corte diagonal é mais profundo. As esponjas que tem esse corte diagonal, geralmente, tem só na ponta, como essa daqui, ó, da Intense de Boticário. Sua textura de microfibra, como a marca diz, parece um camussa bem suave, bem curtinho. Ela só não leva esse material aqui nesse corte, ó. Até tem, mas é bem pouco e bem sutil. É em maior proporção ao redor. Ela seca, é um pouquinho mais durinha e menor. Depois de úmida, ela fica mais inchadinha e super macia. Veio dentro dessa caixinha aqui, ó. Veio aqui dentro. Agora não vai dar, porque a bicha tá inchada. E eu encontrei na Lux Makeup, que fica dentro do Mercador de Madureira. O valor dela por lá tá R$15,00, mas paguei preço de atacado, que saiu por R$13,00. Achei o preço maravilhoso. Pra uma esponjinha dessa, com essa tecnologia, novidade, achei bem ok. E vou espalhar essa base da Vizela aqui, ó. Que é uma base que eu tenho testado no momento e que tem a textura mega pesada. Ela é bem cremosa. Eu não gosto de aplicar base com a bundinha, assim, arredondada. Eu acho que fica muito bruto. Eu prefiro com a parte de cima aqui, ó, arredondadinha. E daí, com batidinhas, vou espalhando. A cobertura dessa base já é pesada. Com essa esponjinha, fica mais pesada ainda. Ó, ela tem essa pontinha aqui, que eu deposito aqui abaixo dos olhos. Ao aplicar aqui, ó, nessas áreas, ela torna-se um pouco mais bruta, digamos assim. Mas não é nada. É só uma observação. Ó, ela suga produto natural. Não esperava que não sugasse. Até porque essa microfibra dela é bem curtinha. Eu entendo que ela tem a função de, obviamente, sugar menos produto. Mas nada impedindo que sugue. Porque, conforme a gente vai dando batidinhas, o produto vai penetrando. Porém, eu sinto que a microfibra meio que cria uma leve barreira. Com isso, ela vai depositando mais produto e polindo. Assim como funciona esse pincel de dual fiber. Ele é um pincel de espalhar base. Porém, ele não suga tanto, já que as fibras aqui superiores são menores, mais fininhas. E ele age meio que polindo a base. Eu não tenho muito costume de usar esse pincel. Eu não me adaptei a ele até hoje. Mas é um tipo de pincel que eu proporciono uma cobertura uniforme, porém mais leve. Um toque de pele mais natural. Não é o caso da esponja, que proporciona um acabamento mais pesadinho. Mas quando eu vi essa esponja, eu pensei logo nesse pincel. Devido a ter essa microfibra superior. O produto é espalhado rapidamente. A cobertura, de fato, é alta. Mas eu não posso analisar quanto a isso 100%. Porque essa base, de fato, é mais encorpadinha. Quanto a textura, o toque na pele. Maravilhosa. Só não sinto que ela é tão macia quanto as outras anteriores. Tocando entre uma e outra, eu sinto que ela é um pouquinho só mais rigidazinha. Se comparado a da Intense e da Mariana Sade. Mas é coisa bem leve. Nesse outro lado aqui, eu vou fazer a aplicação com corretivo. Gente, minha olheira está profunda, real. Olha esse corretivo. E aí, eu vou vir com a pontinha aqui. Eu tenho apertado ela pra poder encaixar bem. Porque, de fato, eu achei esse canto aqui mais bruto pra essa região. Daí, eu espalho assim. De fato, ela espalha bem rápido. É a sensação muito boa. Olha, meu Deus, eu tenho dormido pouco. Acordado muito cedo. Suga produto, normalmente. Não me espantou essa questão, porque eu já esperava. Conforme você vai pressionando, não tem como não sugar. E agora, eu vou pegar um pó solto, pó banana. Esse aqui da Diversa. Vou depositar com essa área aqui, achatadinha. E depositar aqui, ó. Bem nessa área, que eu gosto de iluminar. E assentar, seja o corretivo ou base. Gente, assim. Eu gostei da performance dela como esponjinha de aplicação de base e corretivo. Mas a questão do pó foi o que mais me conquistou. Deixa o pó mais lisinho, mais assentado. Muito diferente. Pra melhor, se comparar das outras versões. Ela dá, ó. Olha isso. Rende. Pó rende na esponja. Ele desliza de um jeito que é maravilhoso. Pó sim, eu percebo que não suga tanto. Ele fica na superfície. E daí você consegue aplicar e esfumar melhor. Vou dar uma barrida aqui. Vai ficar claro demais. Essa versão é super amarela pra minha pele. Vou fazer isso pela primeira vez. Vou aplicar um blushzinho com a esponjinha. Gente, eu gostei. Tranquilo. Parece que por ter essas fibras, ajuda a esfumar melhor. Vou aplicar um pouquinho. Eu amei tanto o acabamento dos produtos em pó com essa esponja. Parece que fica mais natural e sem marcar muito, sabe? Não sei explicar, mas foi algo que me chamou muito a atenção na aplicação dessa esponja. Foi o quesito nem de base corretivo, mas sim dos pós. Na minha opinião, é a melhor da Macrylan. Nunca tinha testado uma esponja com esse tipo de material. E na minha opinião, foi bem positivo. Eu gostei do seu acabamento, da sua espalhabilidade. A única questão que eu senti de diferença para as outras opções é o fato dela ser um pouco robusta nessas áreas aqui próximo dos olhos. Mas nada que impeça de aplicar. É só pressionar um pouquinho, normal, e depois eu estar nessas áreas com mais precisão. Sim, é uma esponja macia. A textura dela é bem gostosa, bem agradável. Mas, para quem estava me perguntando, e essa é minha opinião, em comparação às versões da Mariana Saad quanto da Intense de Boticário, ela ainda é menos macia. Isso eu digo quanto a maciez. É até um pouco injusto comparar, até porque o material é diferente. Apesar de serem esponjas, mas a parte externa tem adição de um complemento aqui, que essas anteriores não têm. Mas, ao toque, eu, Rita, tocando aqui agora, seja da Intense quanto da Mariana Saad aqui ao mesmo tempo, eu sinto que a da Macrylan é um pouco menos macia do que elas. Mas, tem o grande fator que diferencia ambas também, que é a questão do valor. Do Boticário, quando eu comprei, foi vinte e pouco, se não me engano, da Mariana Saad, trinta e cinco. Nós estamos aqui com a da Macrylan por treze reais, tendo mínimas diferenças para as outras. Eu compraria, sem dúvida, outras vezes, se encontrasse a da Macrylan. Fator preço, a questão do pó, que eu senti que aplica melhor. Uma pequena diferença, mas ela ainda, assim, é macia. E atende para a função de aplicação, seja de base, cortivo e pó. E essa foi a minha experiência com a nova esponjinha da Macrylan, esponja de microfibra. Compartilha aqui comigo se você já testou, qual sua opinião sobre essa esponjinha. Se gostou do vídeo, não se esqueça, clica no gostei, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!